Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje nós traremos 10 versículos da Bíblia para os jovens. Nós já temos um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards de 10 versículos bíblicos para casais, para você assistir também. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço que nos ajude deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Então vamos ao vídeo. Sabemos que nos dias atuais, muitas pessoas têm ficado desanimadas ao enfrentarmos tantas situações difíceis. Por isso separamos alguns versículos que possam lhe trazer ânimo e vigor. Esses versículos servem para todos, não só para jovens, mas estamos dando ênfase aos jovens que estão desanimados e desmotivados com qualquer situação. Saiba que Deus pode te dar ânimo e vigor através de sua palavra. Por isso anote esses versículos e sempre que se sentir fraco e cansado, leia-os ou reveja esse vídeo, crendo que Deus te dará forças para viver qualquer desafio humano ou espiritual. Primeiro versículo Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Segundo versículo Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está escrito em Filipenses 4, versículo 13. Terceiro versículo Está escrito em Filipenses 4, versículo 6 e 7. Quarto versículo Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Está escrito em Salmos 148, versículo 12 e 13. Quinto versículo Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está escrito em Isaías 40, versículo 29 e 31. Sexto versículo Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 16. Sétimo versículo Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o, conforme a tua palavra, contudo, o meu coração, te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está escrito em Salmos 119, versículo 9 e 11. Oitavo versículo Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nono versículo Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. No versículo 5, versículo 6. Décimo versículo Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Está escrito em Provérbios 23, versículo 19 e 22. Que esses versículos possam lhe trazer esperança com confiança em Deus. Para seguir tendo momentos bons e felizes aqui na terra. Que Deus abençoe a cada dia mais e mais a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.